O Passos hoje materializou aquilo que tem feito em vários jogos. Tinha dito na antevisão que era importante nós termos a estrelinha do jogo também a acompanharmos. Tinha fugido durante algum tempo, em 5 jornadas consecutivas que não tivemos essa estrelinha, e o Passos hoje mostrou novamente, não é a primeira vez que mostra, mostrou novamente que é uma equipa personalizada, tem jogadores com qualidade, sabe o que anda a fazer dentro de campo, porque não se pode dizer uma coisa na antevisão e depois do jogo, quando corre mal, dizemos outra. Antes, na antevisão, o Passos era uma equipa organizada, considerada pelo adversário, e neste momento já é uma equipa que só faz anti-jogo. Não foi muito diferente daquilo que fizemos noutros jogos. Eu vou dar aqui o factos, porque são factos. O jogo com o Benfica, nós tivemos 48 minutos de tempo útil, o jogo com o Futebol Clube do Porto, tivemos 40 minutos de tempo útil, não foi assim tão diferente. Portanto, nós temos que ser factuais, não podemos dizer só as coisas na emoção. E se eu peço isso aos meus jogadores, curiosamente aos meus colegas, eu considero que eles são treinadores com grande qualidade. E eu percebo, momento da frustração, percebo, compreendo, mas nós fizemos apenas o nosso trabalho. Nós fizemos um extraordinário jogo em termos de solidariedade, de atitude, competência, procurámos a baliza do adversário, fizemos um golo, fizemos uma primeira parte novamente fantástica relativamente àquilo que também podemos comparar com o Benfica, muito semelhante, e depois só vemos sofrer, só vemos sofrer. Tivemos algumas situações em que tivemos a sorte do jogo, a ineficácia do adversário, mas também não é aqui falado, uma grande penalidade não existiu, foi marcada contra o Passos. Curiosamente, isso parece que é um facto consumado com uma grande penalidade, e foi uma grande penalidade. Isso não foi falado. Felizmente, porque nós preparamos os jogos, sabíamos exatamente quando é que o Abraham ia bater a bola, e fomos felizes novamente. Conseguimos, porque não foi o Abraham que falhou, foi uma grande defesa do Mário Felgueiras. E estes são os factos, e nós temos que ser realistas relativamente àquilo que aconteceu. São três pontos conquistados por uma equipa que foi fantástica, que vale apenas isso, não é por ser quanto ao Futebol Clube Gordo, obviamente ficamos felizes. Se fosse como o Moura nessa semana passada, ficávamos igualmente felizes, porque os três pontos são importantíssimos para nós. Agora, vamos olhar para o futuro, porque estes três pontos não valem de nada para aquilo que nós queremos, se não estendermos a nossa competência para o próximo jogo no Estoril. E é isso que nós vamos fazer, vamos ser competentes, vamos ser sérios, vamos pôr os pés bem assentos no chão, porque conquistámos apenas três pontos, num jogo que teve 40 minutos de tempo útil, onde o Passos utilizou as armas que tinha para utilizar, fomos competentes e no final fomos justos vencedores porque tivemos a estrelinha do nosso lado. Porque nestas alturas também é preciso ter, sabíamos que o Futebol Clube Porto, com os jogadores que tem, iria criar mais oportunidades, sabíamos que iria rematar três vezes mais que nós, também é a estatística que está na Liga, é só olhar para lá. Rematou três vezes, o Passos rematou dez. O Futebol Clube Porto teve 57 minutos de espaço de bola, nós tivemos 43, foi assim uma coisa tão vergonhosa que as pessoas em casa ficassem tristes de ver. Eu penso que não só os pacientes, mas todas as pessoas que viram o jogo, viram exatamente o jogo que eu estou agora a dizer, porque são factos. Agora, o jogo que algumas pessoas querem ver porque estão frustrados no momento, lamento, porque não se dá a dar mérito àquilo que os jogadores do Passos Ferreira fizeram. E nestas alturas é importante fazer, dar mérito aos jogadores, porque na semana passada eram os piores do mundo, agora também não são os melhores do mundo, são jogadores com competência, com qualidade, para levar o Passos Ferreira onde merece.